Rapaziada, depois desse malabares aí já merece até o like no começo do vídeo por esse show de malabares que eu dei quando eu ia em rave, eu já fui muito em rave se você não sabe, tá? Começando um vídeo novo pra você e já deixa o like aí, se você não é inscrito no canal se inscreve, conhece o canal do meu irmão se você não conhece ainda, Vida de MC tá aparecendo aí na tela, link na descrição. Tem que respeitar o rave, eu ia na rave, na tribe, eu ia na experience, eu ia na lost, eu ia em vários lugares, então tem que respeitar, tem que dar o like e tem que se inscrever. Vamos pro vídeo novo de hoje, Elaine, você que é a marqueteira, tem alguma promoção ainda em fevereiro lá na loja? Tem, frete grátis, ai, frete grátis. Então um bom vídeo pra vocês, espero que vocês curtam e é nóis. Filma aí, filma aí, filma aí, Elaine, ó. Eu no carnaval, quando eu ia, quando eu era solteiro, era assim, ó. Filma aqui, filma aqui. Era só aqui, ó. É só aí aqui, ó. O cara relava e tá doido, bro. E já saiu. Vai. Olha, isso aí vai terminar em coisa ruim. Aí pegava uns velho também, só. Galera, se liga, meu PC por dentro. Memória, placa de vídeo, processador. E eu preciso instalar essa plaquinha aqui, ó. Fireware. Eu achei umas 25 fitas mini DV numa caixa de sapato. Essas fitas mini DV tem imagem de 2005, 2004 até 2010, eu acho. Que eu gravava com a camerinha de mini DV. Mano, então deve ter muita imagem foda. Eu falei, caralho, eu preciso captar isso aí e postar um vídeo pra galera ver. Então eu comprei a plaquinha. O Vertão, cadê? O Vertão me emprestou um aparelho. Ah, tá ali no quarto. Que lê as fitinhas mini DV e passa pro computador. Aí eu tô tentando ver onde coloca isso aqui. Eu acho que é nessas entradas, né? Tô com medo de fazer merda. Mas vamos tentar. Salve, galerinha. Aí de casa, ó. Curso rápido, agora em básico. Técnica de corte, viu? Mestre conceituado, mais 35 países, viu? Olha só, galera. João Paulet chegou hoje da França. Ele tem a técnica de corte mais avançada do mundo. Veja. Olha só a técnica de corte. Olha só como que é um corte rápido e preciso na carne. Agora a técnica de degustação. Veja que ele aprecia a carne, sente o gosto. Obrigado, viu? Galera, esse aqui é o kit básico pra quem dorme em casa, ó. Esse bagulho de tirar a pela, porque, mano... Dudu dormiu em casa e tá usando roupa preta. Nossa Senhora, é pelo que não acaba mais, cara. Quem vem em casa, eu falo, não vem de preto. Se um dia você colar em casa, não vem de black. Vem de branco, de verde. Olha isso, não parado, tá bom já. Ô, mano. Você viu o que você fez, Torreio? Você viu, Filó? Olha o trabalho que ele tá tendo agora de tirar esse espelho de mim, rapaz. Tô nem aí. Sou eu, assim mesmo. Aceite ou não. Vou dar pra lá, Jai. Preparou? Vai! Galera, hoje a gente colou aqui no Desbravadores, gravar um vídeo do Insanos. Tá toda a galera aqui. Diego Cueca. Tá felizão. Poçalho do canal, Poçalho. Quem lembra dele, cara? Olha, rapazinha. Esse é das antigas, hein? E aí, cara? Luiz Rosa, estudante lá. Salve pra rapaziada do Rosa, Cris Brau, eu. Verdade, pega os óculos aí, mano. Agora vai ser a hora do castigo aí do Insanos, galera. Pra você saber quem se fodeu, você vai ter que acessar o vídeo em breve, né não? É. É. Vocês estão com vários vídeos no gatilho. Verdade, hein, mano? Estamos com vários vídeos no gatilho. Quase com o risco. Deixa o risco aqui. Deixa o risco aqui. Deixa o risco aqui. É. Difícil escolher roupa. Escolher a roupa pra ir no casamento do Whindersson. Tá foda. Gordão é ruim de arrumar a roupa. Ai, Jesus. Jazzes, 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 jazzes. Meninas, fechem o olho. Ficou top, hein? Caralho, mano. Olha lá. Oi. Mano, o maior número não serve o meu, viado. Olha isso. Que decepção, mano. Olha. Olha que bagulho. Não fecha o botão aqui, ó. Fecha o botão na frente. É isso, mamilo. Meu Deus. Não tem roupa pra eu ir. E eu não vou conseguir tirar essa agora. Fudeu. Mas eu não saio, bagulho. Eu pensei. Puta bagulho chato. Essas roupas ali. Então. Eu acho que... A botou pra ele ver. Se eu tomar uma cerveja aqui, eu vou explodir essa camiseta. Então vamos na outra loja. Que vende número maior. Não, tá apertado. Tá apertado. Tomar no meu cu. Gordo. A calça não ficou boa? Desprementei bosta, mano. Já desanimei, já. Não, mas tem que... Ou nem que se pegue calça. Tira essa bosta, mano. E a novela da roupa do João. E a minha, tá, gente? Porque confesso que eu não decidi. E vou decidir hoje. Estamos numa loja. A gente veio aqui próximo de Campinas. A gente tá numa loja escolhendo o look do João. Gente, eu aproveito. Vai, João. Galera, o negócio é o seguinte. Essa novela não acabou. Ontem eu passei uma raiva. Porque, vocês sabem, ó. Não tá entrando nada. E hoje eu vi numa loja aqui na Outlet. Em Vinhedo. Aí eu tô pegando umas camisetas Gerson, mano. XXG. Vamos ver se dá certo nesse look. Daqui a pouco a gente... Só o sapato que não entrou. Ficou bom, hein? Ficou, né? Tô começando a gostar desse modelito, hein? Será que o nome do João vai aparecer? Do João Bicheiro? Vou apresentar a vocês um gato que eu conheci aqui no Outlet. Já peguei o telefone... Espera aí, menina. Espera aí, menina. Espera aí, menina. O que? Você tá querendo o que? O que? Eu tô tomando uma aqui, ó. Um, dois, três e... Pesão... Aí quem tá vendo? O Neymar. Sabe o Neymar? Olha o Neymar aqui. O Neymarzinho. O Neymar mais o Neymar aqui. O Neymar aqui. Tá vendo quem é? Tata Menerque? Tata. E aí, o Inns. Parabéns. Tá legal? Não é? Aí tá tipo o Jardão. Tira aqui, ó. O azul é o quê? Facebook. Marque. Seu dono no Facebook. Ah! Azul. Jogos Alcantarles. Já saca um tênis vermelho. Que é do YouTube. Dono do YouTube. Gostei, hein? Pena que o valor é dessangrar os olhos. Galera, aproveite todas essas aqui, ó. Gostei de todas, mano. Tenho dois casamentos pra ir. O do Whindersson e o do Cossiella. Não sei qual levar agora. Porque com certeza eu repetirei roupa, né? Não vou comprar duas camisas. Sendo que eu só uso em casamento. E tenho a chance de emagrecer e ficar grande demais. Então eu vou comprar uma só. E isso aqui eu não sei se eu vou comprar, mano. Porque eu vou emagrecer, cara. Se eu emagrecer, eu perco. Então eu tenho que ficar gordo pra sempre. Só pra usar isso. Né? Cara, é otário. Galera, tô arrumando já minhas malas aqui. Minhas coisas pra viajar. Porque vai começar a maratona de viagens, hein? Março vai ser pesado, cara. Vou ter quatro viagens em março. Começando agora segunda-feira eu viajo pro Nordeste. Volto. No dia que eu chego em Jundiaí, eu já vou pra Viracopos e embarco pra Tocantins. Aí eu tô arrumando minha taia de pesca aqui, ó. Eu vou gravar um programa de pesca com um cara lá que é guia. Ele me convidou lá pra pescar lá com ele. Eu vou gravar lá com ele. Depois eu volto. Vou pra Foz do Iguaçu. Volto. Vou pra Punta Cana. E depois eu acho que aí acabam as viagens, eu acho. Ah não, se pá, eu vou perto de Curitiba também esse mês. Num evento de carro. Eu tô vendo certinho se vai dar certo pra ir. Porque as datas tá bem apertadas em março. Mas é isso aí. Vou dar uma lubrificada agora nas minhas carretilhas. Tô usando aquele spray que eu ganhei lá da galera da Adesil. Aliás, agradecer a galera da Adesil aí. Que fortaleceu o rolê do barco de luxo lá, hein. O barcão de luxo lá que eu fui. Que aliás, vai sair o vídeo de pesca também em breve. Eu tô vendo se todo esse material que eu tô juntando, eu vou fazer um canal à parte de pesca. Já tem três vídeos já no gatilho. Daí eu tô vendo se vai dar certo pra fazer esse canal de pesca. Se der certo, eu já tenho três vídeos no esquema. Que pra gravar vídeo de pesca é difícil, né, mano. Você tem que ir, né. Toda semana tem que ter um vídeo novo aí. Vai ser meio complicado. Por isso que eu tô pensando se eu vou lançar mesmo um canal de pesca. Mas seria bem interessante também, né. Que dá pra fazer vários tipos de conteúdo relacionado à pesca. Então, eu queria agradecer a galera da Adesil lá. O siliconinho aerosol. Pra dar uma lubrificada aí nas carretilhas que eu usei agora. Queria mandar um salve também pra família Trapo. Que fortaleceu. Se inscreve no canal da família Trapo lá do Panamá. Que eles fazem toda a assessoria pra quem tá indo pra lá. É bem legal. Se você se interessar. Os links da Adesil e o link da família Trapo tá aqui na descrição. Conhece lá que é bem legal. Demorou? Então, eu vou acabar de arrumar as coisas aqui. E daqui a pouco a gente volta. Caras! Vem aqui! Galera, colamos na praça aqui, ó. Ó! Tá feliz da vida, correndo pra todo lado. Galera, estamos numa pracinha aqui dos Doggy. A gente já veio uma vez aqui. Nunca trouxe uma filó. A filó tá ainda com medo de andar. Ela tá... Fica só do nosso lado. Essa é a companheira, meu Deus. Cadê o Torreso? Tá lá. Já tá enturmando com a galera ali, ó. Olha que praça legal, galera. Toda cercada. Toda com estrutura pra trazer o cachorro. Aí fica os cachorrinhos tudo correndo. O cachorrinho de toda a raça. Olha lá, olha lá. Olha aquele pequenininho. Ó o Torreso, ó. Com a galera. Amiga? Não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Galera, três pangos. Três. A gente pegou mais um, olha. Nossa, filó, o Torreso e uma amiga. Qual que é o nome? Betânia? Betânia. Filó e Betânia. Essa aqui é a Filó. Esse aí é o Torreso. Tirar a coleira deles, pra eles ficarem mais à vontade. Caralho, hein? Galera, estamos escolhendo um carro novo pra gente aqui. Deixa eu ver qual que é. A gente tá entre essa Mercedes e um Hand Hover ali. É, vermelho também, né? Porque a gente gosta. Amor, pode escolher. Porque agora eu vou pegar um carro pra mim novo e um pra Elaine. Aí a gente tá escolhendo. Mas a gente quer carro importado. É. Importado. Aí, fitzinho, carro de otário. Tá? Porra. Tá acontecendo ali, maluca? Galera, pena que não tá aberta a loja. Senão a gente ia comprar dois carros aqui. O cara perdeu. Deixaram de vender lixo. Deixaram de vender dois carros. Vamos lá, Correia. Mano, o cara tá gritando muito ali, velho. Vamos por aqui, cara. Por aqui. Mas essa vermelha é bonita, hein? É igual a do Pyong. Ah, Pyong, como é que é a cena que lhe é do Pyong? Ali, ali, ô Pyonga. Achei meu carro. Olha aí. Uma Porsche. Olha que linda. Nossa, olha essa daqui. Ah, sou mais a Porsche, né? Ah, firmeza. Fica com a Porsche, fica com a Porsche. Olha as rodonas pretas da menina. Puta que pare. Quanto custa um carro assim? Ah, não sei, galera. Não faço ideia. Quanto custa uma Porsche dessa? Eu chuto um cento e... Cento e cinquenta, cento e oitenta mil essa Porsche. O quê? Essa Porsche? Duzentos mil, duzentos mil. Pra mais, né? Porra, eu chuto tranquilo. Nossa, é verdade. Essa aqui é mais... Então, mano. Essa aqui é mais pica. Trezentos mil, mano. Nossa, olha isso, calma. Nossa. Que bosta. Nós derrubou a porta. Pera aí, olha esse aqui desse carro que nós vai pra... É verdade. Que os Estados Unidos nós aluga. É verdade. Olha isso aqui. Pô, vamos pra lá? Bora. Pode ser assaltado. Vamos. Vai assaltar o quê? Qual que eu vou fazer pra ele aqui, ó? O cara vem falar, é um assalto aí mesmo, ó? Tô, motade. Esse quarteirão é o quarteirão principal da 9 de julho e é o momento de teste. É o momento que Deus fala. Quero ver. É. Sabe por quê? A gente tá aqui focado na caminhadinha e quando você se depara, que hoje é quinta-feira e tem um especial de cheddar. Por isso eu vou passar correndo. Passa correndo. Sai de mim, satanás! Sai desse corpo, você não pertence. Sai! Quase você caiu na tentação. Quase? Eu passei correndo, gritando. Eu vi. Idiota. Mano, eu fiquei com uma... Você não tem noção, faz uma semana. Pô, essa caminhada eu vou voltar de Uber. Eu já tava me dando cãibra. Eu vou voltar. Não, vamos indo até meu... Não, vou voltar de Uber o caralho. Até meus limites não aguentarem. Eu vou voltar de Uber. Acredito. Vamos ver se... Vamos ver se... Pensa. Aquele de Bavaria. Ó, vamos ver se tem um filme que eu quero assistir aí. Aquele creme de Bavaria escorrendo pelo queixo. Agora vamos roubar chocolate na americana. Enorme. A parte de filme é ali, né, moço? DVD. Galera, eu tô procurando um filme. Que eu assisti o Ilha de Barbados lá. Ilha de Barbados. O Cauê falou que assistiu um filme. Inter estela... Inter... Estela... Como é, amor? Inter estelares. Foda-se o nome. Tá aparecendo na tela. E eu já tava procurando esse filme antigamente. Não achei. Nossa, agora... E agora eu tô... Nossa, até gelou. Nossa. É, vai. Nem vem com essa parada ainda. Isso aqui já era. Isso aqui é... Vai, vai. Enfia aí, pô. Ser preso. Perdido de Marte, não. Inter estelar. Inter... Ah, mano. Aí você tá pedindo. Poxa, tem que procurar. Caralho, lembra quando aqui era uma Black Buster? Acho que essas prateleiras ficam da época. Sim. Nossa, olha aquele ator que morreu. Mor, que dó. Quem morreu? Aquele carinha que morreu fogado. Ah, sim, sim. Verdade. Porra, vim comprar meu Whey aqui. Cadê? Tá fechado. Quero ficar igual você, mostrão. Aí, mor. Elaine. Quero você igual ela. Espernão, colchona. E eu vou ficar igual o meu. Tá bom. Carrolona. Vou injetar bomba na rola. Foda-se. Tá com fogo no cu. Vai, vai. Vai. Peraí, peraí, peraí. Vou tentar fazer um feito, vai. Mano. O quê? Absoprou o isqueiro. Mano, vai logo. Não, deixa o isqueiro aceso. Ah, mano, eu não... Ah, você é muito bocó. Não, mano. Ou num pé, num... Ah, você não sabe. Não, cara. Só fazer isso aqui, ó. E segurar. Vai. Vai que tem outro no gatilho. Deixa eu acender primeiro. Mas saiu o fogo? Não, o seu peido abaixou o fogo. O bagulho pra baixo. Sabe, nem acendeu o fogo pra queimar peido. Mano, eu nunca fiz isso. Ah, então não serve pra ser minha esposa. Quero terminar. Maravilha. Saiu. Casal mais retardado do mundo, mano. Queimou no dedo, cuzão. Casal mais burro. Você já viu um casal casado, velho... Velho, porque nós tem 33 anos. Peidando no elevador tentando fazer fogo. Mano, imagina se tiver câmera escondida no elevador. Os caras vendo isso lá embaixo. Tipo, nossa, que casal treza. Ai, gente. Olha que gostoso. Galera, não sai daqui sem deixar o like. E tá aparecendo aqui do lado os dois últimos vídeos que eu gostei. Tá aparecendo o link da loja. Tá aparecendo a minha cara pra você se inscrever. Tá tudo aqui facilitado. Então, não sai sem deixar o like. E assiste os vídeos aí, os últimos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.